Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. E aí beleza? Aqui quem fala é o Muka trazendo para você mais um vídeo aqui no Forza Horizon 5. E hoje no Discord um dos seguidores da gente compartilhou para mim algumas imagens dos eventos sazonais que a gente vai ter a partir de quinta-feira, os desafios dos eventos sazonais. Então esse aqui é um conteúdo que eu sempre gostava de fazer no Forza Horizon 4 e eu estou vendo que no Forza Horizon 5 os desenvolvedores estão deixando meio que de lado. Mas se eu conseguir novamente as imagens eu vou trazer aqui para você, beleza? Então para quem não sabe, esses aqui são os eventos sazonais. Isso aqui, essa tela aqui, ela representa todos os eventos, tá? Verão, outono, inverno e primavera. Quanto mais você vai fazendo esses eventos, mais pontos você vai criando aqui para você pegar uma sala em S7. Deixe aí nos comentários se você acha que a sala em S7 é um carro raro. Eu acho que não é. E a gente tem aqui também, completando aqui 160 pontos, a gente pega o Koenigsegg Jesko. É um carro mais para testar top speed, né? Eu não sei se ele tancou muito bem na classe S2, não é um carro top igual um Apollo, por exemplo. Ou uma Ferrari F50, vamos combinar. Aqui na frente a gente tem o primeiro evento, né? Que vai começar quinta-feira agora para a gente. Onde, completando 25 pontos, a gente vai poder pegar esse Nioh EP9, que é o carro elétrico aí. E tomara que ele tenha um desempenho aí, tipo o Rimac, que é um carro que dá para levar para o modo online e ganhar corrido. O Rimac é muito bom. E a gente tem aqui esse carro que eu acredito que é novo, tá? Esse aqui é o Rohingya V2, um carro que muita gente gosta, tá? Para ganhar esses carros aqui, a gente vai ter que fazer os desafios dos eventos sazonais que vou mostrar aqui para você na sequência. Lembrando, se você é novo no canal, dá uma olhada na descrição do vídeo. Tem uma lista de dicas de Forza Horizon 5, com lista de top carros e outras dicas de configurações e assistência para você melhorar a sua experiência aqui no jogo, tá? Então já fica ligado aí na descrição. Aqui a gente tem a loja do Forza Tom, acredito que vai dar para a gente ver as imagens da loja do Forza Tom, os desafios do Forza Tom aqui semanais. Aqui a lojinha, né? Aqui a gente tem um desafio para pegar a Lamborghini Miura. Cara, já estamos vendo aqui que a gente não tem placa de perigo, nem radar, nem área de velocidade. Eu acho que eles removeram aqui, eles disseram que o pessoal da comunidade estava reclamando porque tinha que ter carro específico, não estava muito fácil. Eu acho que eles removeram isso aqui, sabe por quê? Porque eles não conseguiram resolver o bug. Deixe nos comentários se você acha que isso é verdade ou não, tá? Eu estou dando a minha opinião aqui, você dá a sua. Mas eu acho que eles removeram isso, que era uma coisa que desde o Forza Horizon 4, uma coisa que todo mundo gosta. Eu acho que eles removeram porque eles não conseguiram tirar o bug que muitos jogadores concluíam esses objetivos e não contabilizavam. Então, acho que eles removeram por conta disso. Mas, pelo que eu estou vendo, a gente vai ter mais carros aqui como prêmios, né? Lamborghini Miura, a gente tem aqui o Event Lab, que é muito fácil para a gente pegar esse Corvette 95. A gente tem aqui eventos de exibição, que foi removido no início do jogo. Eu achei muito paia ter feito isso, era uma coisa que tinha no Forza Horizon 4 e a gente gostava muito. Então, eu acredito que a gente vai ter dois eventos de exibição durante os eventos sazonais, tá? Lembrando que esse evento sazonal aqui vai começar na quinta-feira e eu faço as lives da Twitch do evento sazonal, depois eu trago aqui para o canal. Então, fica ligado aí se você não é inscrito. Aqui a gente provavelmente vai ganhar algum tipo de efeito de som, não sei. Deixe nos comentários. A gente tem aqui esse evento aqui que é de jogos, né? O pessoal fala que só de participar já dá para ganhar, não tenho certeza. Deixe nos comentários. Mas eu gosto mais que são das corridas. A gente tem uma corrida aqui para pegar esse Renault Megane. Eu acho que eu não tenho esse carro, cara. Eu acho que eu não tenho esse carro. Será que esse carro é novo? Deixe nos comentários aí, por favor. A gente tem aqui esse evento para a gente ganhar uma Macan. Isso aqui é corrida de rally, eu acho. E aqui a gente tem uma corrida de velocidade para a gente pegar esse Nissan GTR 93, que é um carro muito bom aí na classe B e classe A. Na sequência, a gente tem um evento aqui para tirar foto. E a gente tem aqui os rivais mensais e está faltando a ranqueada aqui, né? A gente tem aqui os rivais mensais para a gente já testar no primeiro dia aqui o carro elétrico. E a gente tem aqui um evento de tirar foto. Estou vendo aqui. Aqui não tem aquele evento do baú do tesouro, né? Não tem aqui. Será que tirou? Vamos conferir. Aqui a gente tem a loja do Forza Tom do evento de verão, onde a gente vai poder comprar um Zenvo com 600 pontos. Para mim não compensa. Se é C8S, eu acho que ele está andando bem, né? Está andando bem e não está lá aquelas coisas, não. 400 pontos. Tem que verificar se esse carro aqui tem na loja ou se no leilão ele é um carro barato. Então, verifica aí se esses carros aqui são raros para compensar você pegar e talvez vender ou ficar com eles. A gente sai aqui no evento de outono agora, né? Depois desses eventos agora, passa uma semana aí para você resolver o evento de verão. Depois, quinta-feira de novo, vem o evento de outono. Onde a gente vai pegar aqui a minivan, que o pessoal está falando que ela vai ser boa, não sei. 25 pontos para pegar ela. A gente vai pegar o Rimac com 40 pontos. O Rimac, eu acredito que está na loja, né? Aqui a gente tem os desafios do Forza Tom, que vai ser interessante, né? Tem dois carros aqui. Aqui são os desafios diários. Na sequência, a gente tem a loja do Forza Tom aqui, que eu já estou vendo que tem um Porsche aqui na capa. Horizon Arcade aqui, muito fácil. Aqui a gente tem a prova, né? Que todo mundo fica bravo com isso aqui, porque tem correr em equipe. A gente vai poder ganhar aqui uma Caterham. Eu não cheguei a testar esse carro, mas esses carros aqui, velho, eles são bem ariscos. Tem muita aceleração. Vamos ver se vai ser bom ou não esse carrinho. Eu não testei ele ainda. Aqui a gente tem jogos para pegar uma BMW M2. Eu acredito que o pessoal não vai fazer isso aqui, porque esse carro aqui eu acho que tem na loja. Ele é baratinho. Eu estou vendo que esses eventos aqui, ó, tem essa corrida aqui que eu acho... Essa aqui é de rali, essa é de cross, essa aqui é corrida de rua. E está escrito aqui alguma coisa que eu só vou entender no dia que eu fazer o evento, hein? Esses pontos aqui. E estou vendo que está dando muitos pontos, né? Cinco, cinco pontos aqui, ó, porque tirou aqueles... O Radar e Área e Placa de Perigo, né? Então estão dando mais pontos aqui esses eventos. Eu acredito que os eventos agora não vão ser tão difíceis como era antes, né? Por enquanto aqui está a Easy. A gente tem um evento aqui para tirar foto. Dois pontos. Esse ícone aqui, se eu não me engano, é de desbravador. A gente tem um evento do Horizon Open, que é o modo online mesmo do jogo. Você vai ter algum... Eu acho que é para você ganhar cinco pontos aqui de corrida limpa, provavelmente. E esse Revise aqui, né? Se você concluir ele no verão, você vai ganhar os pontos dele por todos os eventos sazonais. Aqui nós temos a loja, né? Do Forzaton, que vai dar esse post aqui. O 959, eu acho que ele está na loja, hein? A gente tem meias aqui, né? Tem a galera que gosta. Esse carro aqui também, para mim, é comum demais. Loja do Forzaton, desde o lançamento do jogo, eu não me lembro de ter alguma coisa interessante aqui. Agora a gente está aqui no evento de inverno, que pelo menos o inverno do Forza Horizon 5, a gente não tem aquele problema que era do 4, né? Que o pessoal ficava... Meu Deus! Olha só, a gente vai ter aqui o meu carro favorito dessa temporada, que é o Porsche GT3 RS 2012, que tem um motor lendário aqui de corrida, mas eu acho que não vai andar. Tomara que seja bom e não precise colocar aerofólio do Forza aqui, pelo amor de Deus. A gente vai ter aqui também um Jaguar, né? Que eu acho que esse Jaguar aqui, ele está na loja, eu acho, hein? A gente tem uns desafios aqui, desafio semanal. Na sequência, a loja do Forzaton aqui, já estou vendo, vai ter uma 599. Aqui a gente vai ter a prova, para ganhar um EB110, pelo que eu estou vendo aqui. É Ventilab, para ganhar a McLaren 570S. Aqui a gente vai ter jogos, né? Para a gente levar uma Lamborghini Huracan, que eu acho que tem na loja. Esse carro é bom de manobra, hein? Aqui a gente vai ter um Nissan R390. Esse carro aqui, eu acho que não tancou, tá? Igual o Horizon 4. Um carro que não tancou muito de manobra e nem muito de velocidade. Então, é um carro mais, na minha opinião, para quem quer colecionar. Eu ainda não vi esse carro aqui, andando no modo online, tendo um desempenho top. Eu tentei fazer ele e não deu. Aqui a gente tem uma corrida para ganhar um Ford GT 2017. Aqui a gente tem outra corrida para pegar um GT3 RS 2016, né? Que aí eu gosto. Aqui a gente vai ter uma caça ao tesouro. Parece que vai funcionar, hein? Se está aqui a caça ao tesouro, é porque vai funcionar isso aqui. Aqui a gente tem um evento para tirar foto. Esse aqui é o Eliminador. E aqui vai ficar para a gente ir por toda a temporada desse update 4, né? A loja a gente vai ter a Ferrari, que, né? A F50, mano, a F50 competizione dá uma taca nela. Se você achou que ela ia ser boa igual fosse a Horizon 4 aqui no 5, não. Não vai ser, não. Uma roupa aqui, né? Bugatti que, né? Eu acho que esse Bugatti aqui não é raro, não. Mas se você quiser, tem 400 FOSA points aí, você pode pegar ele. Agora a gente está no último evento do Update 4. Depois desse aqui vai ter uma nova atualização. Tomara que nessa nova atualização a gente tenha um modo online aí. E nessa aqui, a gente vai poder ganhar esse carrinho aqui, esse MG aqui. Pode ser que seja um carro bom, né? Tração dianteira. Eu acho que esse carro é tração dianteira. Pode ser que ele seja um carro bom aí, classe B, classe A, tração dianteira. Tem que ter motor. Se vir com motor Rally, eu acho que não vai tancar. A gente tem aqui um Paganizond da R, que é um carro excelente na classe S2 aqui. Tá bom? Muito bom. Desafios aqui. Desafios do Forzaton, né? E aqui também os desafios diários. Aqui ele não mostrou ali um pedaço das imagens, mas deu pra gente ver que a loja do Forzaton parece que vai ter um carrinho legal. Aqui tem um Horizon Arcade, né? Aqui a gente tem a prova pra ganhar um 918. Provavelmente essa prova aqui vai ser muito, muito boa. Aqui a gente tem um evento de exibição, tá? São dois eventos de exibição pra cada temporada, né? Pelo menos isso. O primeiro lá acho que vai ser difícil. Se tiver que ganhar, eu não entendi aquele primeiro lá daquele carro grandão. Vou passar mal nessa live aí, certeza. Aqui a gente tem jogos pra pegar... Não sei o que é isso, tá tudo em inglês aqui. A gente tem aqui um evento pra ganhar o Runge RS200, que é um carro, né, ok. A gente tem corrida de rua pra pegar o 812, que a galera gosta muito. A gente tem corrida de rua de novo aqui pra pegar TVR Speed 12, que é um carro muito bom, um rally classe S1. É, tá bacana isso aqui. A gente tem outro tesouro aqui pra gente resgatar. Aqui a gente tem um evento pra tirar foto. E esse aqui vai ficar por todo o evento sazonal. A loja, a gente vai ter aqui o Trueno, que a galera, muita gente vai ganhar muito dinheiro com isso aqui, tá? Então fica ligado, vai ser no último evento pra você pegar esse carro. Esse carro aqui também é um carro que já apareceu nos eventos sazonais aí. Muita gente não tinha, tava caro no leilão. Então é um carro interessante pra pegar. Vai que apareça outro evento pra fazer com esse carro. Então, o que você achou desse evento sazonal? Deixa o like, manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva. E até o próximo vídeo de eventos sazonais.